Música Nós temos três objetivos para esta manifestação. Número um é cobrar do poder público o combate à impunidade, é a elucidação da autoria desses estupros. Em segundo lugar, que o poder público brasileiro implemente políticas públicas nas comunidades pobres onde se encontram mulheres em condição de vulnerabilidade. E terceiro, o apoio psicológico às vítimas. Música Música Música